O rapaziada que eu comprei o trabalho aí, estão na aula de cavaco aí, rapaziada, eu vou fazer a passaginha aí, ó, dó maior, né? Dó maior. Vamos lá, valendo então? Vamos lá. Três, quatro. De novo, hein? Vai ficar bom. Três, quatro, um, pega a etiqueta. É isso aí, mais uma vez, vai filmar? Mais uma vez, o quê? Três, quatro. Mais uma vez, hein? Última tentativa. Três, quatro. Aí, não sei. Falou, falou. É nóis. É nóis. É nóis.